Lucas se junta à Patrulha do Tempo a pedido de Trunks, agora com o passe livre, ele deseja viajar por diversas eras do tempo em busca de mods cagados e poder para derrotá-los. Lucas acredita que Kumoli possa ser o próximo oponente, mas muitos mods cagados o aguardam. A CIDADE NO BRASIL É, Gohan, você tá dizendo que com esse equipamento a gente pode viajar no tempo? É, não sei, eu gostava da nave do General Bull, ela tinha mais personalidade, mas enfim. A época que vamos visitar é o filme do Bio Broly, a anomalia oficial mais perigosa do universo de Dragon Ball. Quer dizer, a segunda pior. A primeira a gente tem que ver ainda, ela é um pouco triste demais, mas enfim, vamos lá! O ano é 1994. Goten e Trunks se encontram perante Bio Broly, o desastroso clone de Broly. Devido à influência dos mods cagados, Bio Broly começa a se multiplicar e aumentar seu poder. Cabe a Lucas ajudar Goten e Trunks. Bem pessoal, agora que a gente tá aqui é finalmente dado o momento de a gente enfrentar finalmente o Bio Broly. Eu sei que todos vocês, desde aquele vídeo, que a gente falou que a gente poderia ir no filme do Bio Broly, a gente veio. E agora aqui está. A gente vai dar uma surra nele, porque ele merece. Ele por si só é a coisa, assim, oficial de Dragon Ball mais ferrada de todas. Na verdade, existe uma coisa que tá acima dele, só que essa coisa não é muito acessível, sabe? É uma coisa que até o pessoal oficial de Dragon Ball resolve esquecer. A gente tá falando, claro, de Dragon Ball Evolution. Não dá pra pensar em outra coisa, né? Até o pessoal que criou Dragon Ball Evolution não gosta de Dragon Ball Evolution. Ele até reclama, acho que até o criador uma vez falou que ele pediu desculpa pro pessoal, porque realmente não dá, mas... Na minha opinião, pelo menos o cara, ele foi humano a ponto de pedir desculpa. Enquanto pessoas como a pessoa que fez o filme do Bio Broly não se desculparam. Porque pelo menos no filme do Bio Broly, a gente tem aquela animação boa, a gente tem aquele trazer que a maioria do pessoal gosta pra caramba. Só que do que adianta? O filme é horroroso. O filme é péssimo. Mano, mano, isso não pode ser real, né? Isso não pode ser real. A gente tá vendo um Bio Broly Super Saiyan 3. Cara, isso tem que ser mentira. Cara, eu não vou pegar leves com essa coisa, porque tu olha pra essa coisa, tu já quer que ela morra, cara. Não é possível, cara. Porque olha essa abominação da natureza, cara. Não é tão que essa porra é orgânica, cara. Não tem como você pensar que a natureza criou isso, porque a natureza não seria tão cruel assim, cara. Como fazer um Bio Broly Super Saiyan 3. Cara, vamos até com tudo pra não perder tempo, né? Porque pelo amor de Deus. Inclusive, a gente tem que dar um espaço pro Gohan, né? Porque agora, como vocês sabem, a cada episódio eu vou viajar com o patrulheiro. E o patrulheiro da vez foi o Gohan. Eu vou ver se eu faço umas votações, assim, nos vídeos, pra vocês decidirem quem vai ser o próximo. O próximo. Próximo não, por favor, né? Conjuga bem o português, né? Muito obrigado. Então, eu vou deixar aí na... Eu vou deixar uma enquete aí nesse vídeo. Vocês vão decidir quem vai estar comigo no próximo vídeo. O Goku? O Trunks? O Goten? O Gohan? Não, o Gohan não, porque o Gohan a gente tá usando agora. Então, não tem por que pedir pra ir de novo com ele, pessoal. É o suficiente o Gohan por hoje. Depois ele volta só daqui lá pra frente. Lembrando que outros personagens como o Vegeta, a Caixinha do Tempo, a Pan e o Bardock, eles vão estar bloqueados por hora, pessoal. Então, por enquanto, nada diz a eles, pessoal. A gente tem que ir com calma. Porque vocês sabem que, na história, o Bardock e o Vegeta, eles estão controlados pelo Time Breakers. Então, a gente tem que dar um jeito deles ficarem livres, pessoal. Então, vamos com tudo pra derrotar o Biobrolho, porque... Eu tô sentindo que tem dedo do Kumori embaixo disso aqui, cara. Porque a gente sabe que as anomalias, elas têm poder pra fazer as coisas ficarem mais fortes. E eu não sabia que esse brulho tinha aquele... Esse ataque apelão do... É tipo aquele ataque do 16... Não, do 17, na verdade, que ele solta duas bolinhas. Só que aqui ele solta, no caso, duas bolinhas verdes. É bem apelão, cara. Porque com 16... Por que você tá sejando com 16, Lucas? Não é 16. Porque se o 17 é apelão, imagina com... Se fosse com um brulho. Tudo bem que é essa biobosta, mas... Mas tá tudo certo. Eu acho que com o Gohan, hoje, vai ser muito fácil enfrentar essa coisa, Desde que ela não evolua, né? A gente tá enfrentando agora o último clone. Ele gerou oito... Não, oito não. Gerou quatro clones. Agora a gente encontrou o nosso último. Bora ver o que acontece agora. Não pode ser? Todo esse que bosta está apenas acumulando uma única merda. Eu não sei o que pode acontecer se todos eles se fundirem. Trunks, Goten, não temos tempo. Coloquem esses brincos agora e preparem-se pra lutar. Tá certo, muito bem, Goten. Deixa eu ver. Goten que ser a Metamoro. Então a potada tem que ser a Truhan. Muito bem, Truhan. Você consegue. Você, no momento, é a pessoa mais forte daqui. Então vai com tudo. Nessa versão, Goten que ser o Trunks não sabe a fusão Metamoro. Então eu fui forçado a dar os brincos pra ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Eu espero que a versão potada deles seja muito mais forte. Porque pra acertar esse brolho agora, a cabeça viu 4 bio-brolhos com poder dos mods cagados. Tem que ser algo bem forte, cara. Então eu espero o máximo possível dele, cara. Nada mais, nada menos. Eu apenas preciso de um milagre com eles. E vai ser o que temos que fazer. Muito bem, Truhan. Assim que se faz. Será que a fusão potada com ele seria a mais forte de Goten? O Goten, o maior defeito dele é que ele fica brincando nas lutas. Será que o Truhan tem uma personalidade diferente a ponto que ele seria mais sério? Espero que sim, cara. Porque a gente precisa muito de um milagre aqui. O Gohan, ele conseguiu o máximo de tempo seu pra gente. E com essa fusão milagrosa, eu sei que vai ser possível. Bom, pelo que eu tô vendo, ele conseguiu herdar as técnicas do Gotenksu. Já que ele não existe nessa linha do tempo. Acho que naturalmente essas técnicas viriam pra eles também. Deve ser alguma coisa em frente da linha do tempo. Se não for isso, eu não sei explicar pra vocês. Vamos lá. Super Fantasma Kamikaze! Meu Deus, é muito difícil acertar isso. Vamos lá, Truhan. Você não tem só isso. Usa... Vamos lá, Truhan. Você consegue. Se você confia no Truhan, deixa o seu like. Vamos lá, Truhan. Com Super Saiyan 3, talvez você consiga derrotar o Biobrolho. Manda tudo. Não, que droga. Ele ainda tem muita vida. Vamos lá, Truhan. Você consegue. Vai! Ah não, Truhan. Eu confio em você. Eu sei que você consegue. Essa Biobosta não é nada. Vamos lá. Você consegue. Manda tudo o que você tem. Gaste toda a energia da fusão Potara que você tem. Com o Gotenks, você tinha meia hora e fazia muita coisa. Com essa fusão Potara, eu sei que você consegue. Vamos lá. Finaliza com ele. Vai. E... Pronto. Metal Broly. Seu maldito, eu não veia você desde aquelas isos bizarras antigamente quando eu fazia review toda semana. Bem, parece que eu não tenho alternativa. Concentração, Lucas. Concentração. Primeiro, melhore o Kalken. Segundo, melhore o Super Sardin. E agora, com toda a concentração que eu tenho, terceiro. A fusão do Super Sardin com Kalken. Também conhecido como Super Kalken. Com o Super Kalken em mãos, eu consigo ser mestre em técnicas de fogo. Então, se eu usar tudo isso, eu consigo usar minha técnica mais poderosa agora que eu dominei essa coisa. Eu demorei muito pra conseguir ter esse poder. Então, eu tenho que usar cada segundo que eu tenho dessa forma. Vai pra longe. O Goku utilizou essa técnica no Outro Mundo há muito tempo atrás. Mas ele usava morto. Então, pode ser que essa técnica seja exclusiva de quem esteja morto. Então, eu não posso vacilar. Cada segundo com essa técnica é um custo pra minha vida. Então, eu tenho que me concentrar o máximo possível, pessoal. No momento certo, eu tenho que usar minha técnica nova mais poderosa. Isso pode custar muita coisa, mas... É o máximo que eu tenho. Mando ele pra longe. Agora, vamos se concentrar, pessoal. Prominense! Big Bang! Ataque! Para, Gui, seu covarde! Volte aqui! Maldito! Ele fugiu! Mas isso não vai ficar assim. Eu vou caçar você até que nenhum mod cagado... POSSA FAZER NADA! Entendeu? NADA! Essa é a minha promessa. Depois daquele dia, Paragus não foi mais visto. Gohan estava bem mesmo depois de usar tanta energia. Goten e Trunks foram entregues de insegurança às suas casas. Fizemos questão de apagar as memórias deles por hora. Mas uma estranha energia saiu de Metal Broly naquele dia. Qual era a ligação de Biobroly com Metal Broly? Eu voltaria a enfrentar fantamas do meu passado? Isso, eu descobriria apenas no futuro. Fizemos o meu passado. 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 Essa é uma história de origem, uma história de uma anomalia que viria a se tornar um dos quatro cavaleiros do apocalipse. Durante os acontecimentos da saga Planeta Prisão e o novo filme do Broly, entre as lutas de Kanba vs Goku e Broly vs Godita, um poder cagado surgiu. E mesmo os dois sendo de épocas e até mesmo universos diferentes, foram sugados um para o outro, assim surgindo o guerreiro Kumoli, dos quatro cavaleiros do apocalipse, juntamente com Envil Gohan e Seu Boozer.